Salve, salve galera, beleza? Olha só meus amigos, hoje eu fui convidado pelo meu amigo EDM Clash a participar de uma entrevista, na verdade ele me mandou as perguntas, é como se fosse uma pequena entrevista para o canal dele, para quem não conhece ele faz várias entrevistas com vários youtubers de Clash do canal dele, não só de Clash, mas tem de outros jogos também, e dessa vez chegou a minha hora meus amigos, é isso aí, vamos lá cara, sem mais delongas, vamos aqui na primeira pergunta que ele me mandou Qual o seu maior sonho como youtuber? Olha só meu amigo, que pergunta, acho que o meu maior sonho como youtuber é ser reconhecido na comunidade, acho que esse seria o maior sonho hoje em dia, como eu jogo Clash eu faço conteúdo de Clash, acho que o meu, para eu ficar no 10, chegar no 10 seria ser reconhecido pela comunidade de repente, sei lá, bater 100k de inscritos, que já seria um número muito bom também, ou seja, seria o top mesmo melhor ser reconhecido pela comunidade, e esperar que todo mundo goste né cara, dos conteúdos que a gente traz para o canal que acho que qualquer youtuber aí, tem que ter, o pessoal tem que ter um carinho, tem que gostar do conteúdo que ele está trazendo para o canal, acho que seria esse o meu maior sonho Vamos lá para a segunda pergunta, como foi para você criar o seu canal, e o que te motivou a criar o seu canal? Cara, para eu criar o canal, na verdade, eu já tenho esse canal há muitos anos galera, para quem não sabe a minha conta né, mais ou menos de 2006 foi quando surgiu aí, digamos o Gmail e tal, então minha conta já virou uma conta do YouTube, então ele pegou, tá, desde 2006 que tem essa conta aí, é bem antigo, é bem antigo mesmo e o canal ele já sempre teve, só que o que acontece, eu não trazia conteúdo direto para a comunidade eu só fazia alguns vídeos do meu clã, que eu sempre joguei no mesmo clã praticamente, no Tropa de Elite em outro clã que eu jogava, que era, até esqueci o nome do clã, realmente esqueci o nome do clã cara, deixa eu ver se eu lembro aqui, não, não vou lembrar agora, era um outro clã, tá, ah, Faca na Caveira, lembrei, Faca na Caveira era um outro clã que eu jogava, foi o primeiro clã que eu comecei a jogar, é, Koki né, e depois eu vim para o Tropa de Elite e fiquei aqui direto, então o que acontecia, tinha guerra no meu clã, a gente ganhava as guerras ou perdia ou tinha algum ataque bacana, eu pegava, gravava e colocava no canal, só que assim, o canal não tinha nem, não tinha nenhum inscrito praticamente, eu colocava lá para eu ver depois no futuro, já que os replays seriam todos perdidos né e também naquela época galera, poxa, a qualidade dos meus equipamentos era bem ruim, os vídeos eram bem ruins mesmo cara, não tinha edição, não tinha nada, era ruim, ruim, mas estava lá cara, estava lá, então o canal assim, de verdade começou a bombar, há um ano atrás mais ou menos eu criei esse canal, digamos, comecei a colocar conteúdo é, praticamente, todos os dias, praticamente, foi a partir de 2019, 2018, desculpa, no dia 13 de junho de 2018 foi quando realmente eu iniciei o canal com conteúdos todos os dias aqui, então, é, seria isso esse foi meu, meu, a, quando eu criei o canal mesmo, então, acho que tem quase, tem um ano e pouco já e graças a Deus o canal está indo bem, está crescendo, é, eu acho que o pessoal está gostando das lives que eu tenho feito aí, então galera, seria esse aí, e o que me motivou a criar o canal foi trazer conteúdo para a galera cara, foi trazer conteúdo de guerra, que era sempre o que eu queria, o que eu procurava antigamente né, eu jogo o coque há um bom tempo, então eu não achava muito conteúdo de guerra aí foi quando eu criei meu canal, é, pensando em trazer esse tipo de conteúdo para a galera que gostava de guerra inclusive do meu clã, o pessoal do meu clã também, às vezes, queria ter algum tipo de guerra ver algum tipo de ataque diferente, e era um pouco mais restrito, tá, então eu achei assim, ó, vou tentar tentar, é, entrar nos clãs BRs que, é, top de guerra, para eu conseguir trazer um conteúdo para a comunidade e, realmente, é, no começo foi um pouco difícil, ah, para eu chegar nesses clãs, até porque eu não tinha, não conhecia ninguém, tá, desses clãs, eu conhecia bem poucas pessoas que, que eram dos clãs, mas de pouquinho em pouquinho a gente foi indo, foi indo, foi fazendo amizade aqui, amizade lá, e chegamos aonde estamos aí hoje, graças a Deus, fazendo bastante conteúdo de guerra para a galera aí, que eu sei que o pessoal gosta bastante deixa eu ver a terceira pergunta, terceira pergunta, vamos lá você joga Clash há quantos anos e qual o seu maior objetivo no jogo? cara, eu jogo Clash praticamente desde 2013, cara, 2013, no meio de 2013, mais ou menos ali é, mais ou menos abril, maio de 2013, foi quando eu comecei a jogar Clash assim, quem me apresentou foi um amigo, tá, inclusive, uma curiosidade, esse meu amigo ele era meu, ele foi meu padrinho de casamento, tá, então ele me apresentou o jogo e, cara, de lá pra cá, não parei mais de jogar, inclusive, galera, eu nunca fiquei sem jogar o jogo um dia, todos os dias jogava, mesmo que fosse só para coletar os recursos ou fazer algum ataque, mas eu nunca parei de jogar Clash, cara, nunca parei e não pretendo parar de jogar Clash meu maior objetivo no jogo? cara, meu maior objetivo no jogo, cara, é continuar aprendendo, jogando sempre aí não sei se eu vou virar Pro Player, cara, acho que eu não tenho tempo para isso também não é o meu objetivo ser Pro Player, cara, acho que, assim, eu trabalho, então fica um pouco mais corrido para ser um Pro Player, eu acho que teria que se dedicar mais ao jogo eu, infelizmente, galera, não tenho tempo para me dedicar o quanto eu queria o quanto eu gostaria de me dedicar, porque, realmente, para você ser bom em alguma coisa você tem que abdicar de muitas coisas e, para eu fazer isso, galera, não dá não tenho tempo, tenho que trabalhar, é complicado, minha vida é bem corrida então, cara, não tem, é, o negócio é o seguinte, vamos jogando, vamos jogando e vamos levando a vida como é aí, cara, vamos jogando o jogo aí ganhando guerra, perdendo guerra, de repente, entra no campeonato, perde um campeonato perde, pega um torneio, perde, ganha, e vamos que vamos, cara o negócio é se divertir, tá, e não parar deixa eu ver aqui agora, é, o que você achou, olha só, hein, cara o que você achou da nova atualização, fale um pouco sobre a atualização para nós cara, eu gostei demais dessa atualização, para quem não sabe, de repente, para quem for ver esse vídeo agora, é, bem depois dessa entrevista, né, do que aconteceu realmente a data da atualização, ele tá falando sobre a atualização aqui, galera que, a gente colocou os heróis, ó, nível 65, né, que era rei e rainha, nível 65 grande guardião, tá indo para nível 40, no caso, né, teve mais 10 níveis aí de herói no guardião para subir, ou seja, pô, deu um trampo, tá dando um trampo, galera tá dando um trampo farmar que vocês não têm ideia liberou também aí os novos muros para o pessoal que tinha, que é CV12, né então, tinha, faltava 50 pedaços de muro para ser upado a Supercell liberou para a gente, que foi uma coisa bacana agora vai ficar todos os muros full em CV12 liberou também aí, o novo nível do morteiro que já estou até upando aqui, se vocês forem ver esse vídeo bem depois, isso aqui deve ter mudado, assim, totalmente já mudou todas as atualizações, já deve ter tido até outras atualizações aí no futuro, teve também feitiço de, novos níveis de feitiço, novos níveis de tropa no caso, o Golem ganhou um nível novo, que foi para o nível 9 e algumas outras coisas, mudanças aí que teve no jogo inclusive, teve também aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a base do construtor nível 9, galera, isso aí teve uma atualização que virou casa do construtor nível 9, tá com ela teve algumas outras, assim, bastante atualização que veio junto com ela, né, vários níveis de tropa, vários níveis de veio algumas defesas novas, então, meus amigos, seria isso eu espero que vocês tenham gostado também da atualização eu gostei demais, eu gostei, tá, dá dando trabalho para a gente upar mas eu acho que o jogo ficou mais um pouquinho, digamos assim ficou um pouco mais fácil, digamos, tá depois que você deixar com seus heróis surfs, para você, por exemplo, dar um PT já fica um pouco mais fácil porém, isso aí tudo vai mudar conforme vai passando o tempo e novas estratégias vão chegando e bem provável que vai vir outras atualizações então, meu amigo, vamos que vamos que a Supercell não para, cara não para, coque é vida mais uma pergunta, pessoal quais são os 5 melhores jogadores de guerra, na sua opinião? meu amigo aí da Mclash assim você quer me botar em uma saia justa, cara essa pergunta é muito difícil de responder, galera é muito difícil mesmo até porque tem muitos jogadores bons pelo Brasil todo aí, a comunidade de coque BR, cara tem muita galera que joga muito então, eu vou deixar essa pergunta, cara essa eu não vou conseguir te responder até porque eu não quero ser injusto com ninguém não posso esquecer alguém, entendeu? então, meu amigo essa pergunta é o seguinte, galera deixa aí nos comentários desse vídeo quem que vocês acham que são os 5 melhores jogadores de coque da atualidade, tá, pessoal? de guerra deixa aí nos comentários deixa aí que a gente vai ficar sabendo eu prefiro ver os comentários que vai ser mais top próxima pergunta você pretende trazer alguma série para o seu canal? cara, pode ser que sim, meu amigo EDM pode ser que eu traga uma série para o canal sim eu só tenho que arrumar tempo para poder gravar os vídeos que realmente, galera como eu falei para vocês eu trabalho não tenho muito tempo disponível para poder gravar vídeo eu chego em casa na correria cara, tomo um banho como alguma coisa e já venho fazer a live então, para gravar vídeo é um pouco mais difícil para mim terei que ter um pouco mais de tempo para poder editar às vezes, vamos supor se você vai gravar um vídeo você erra tem que voltar a gravação de novo tem que editar depois então, para mim fica um pouco mais corrido mas eu pretendo sim trazer uma série de coque para o canal ainda não sei qual vai ser mas em breve eu acho que eu consigo trazer essa série para vocês vamos lá vamos ver vamos ver tudo pode acontecer mas eu tenho ideia sim de trazer uma série para o canal mais uma pergunta o que achou da participação do Brasil no Mundial? acha que eles podem ser campeão nessa próxima vez que vão participar? então, amigo EDM Clash aqui eu não sei qual Mundial que você está falando se é o campeonato da Polônia que é a classificatória da Polônia ou se é o CWC que é o Clash World Cup que o Brasil infelizmente perdeu na edição passada o Brasil perdeu mas se for, por exemplo da CWC 4 que foi o que a gente está falando aqui do campeonato mundial olha, o Brasil tem chance sim de ganhar com certeza o Brasil tem ótimos jogadores a equipe do Brasil é uma equipe muito forte foi um azar foi um azar a gente ter perdido agora, se você estiver falando da classificatória da Polônia galera, com certeza o Brasil tem muitas chances de chegar na final que é lá na Alemanha ele tem chance de ganhar aquela vaga que todo mundo quer para ir para a Alemanha disputar lá um milhão de dólares então, acho que o Brasil está bem servido de jogadores pode ser bem representado sim tanto na CWC quanto no Mundial lá da Polônia que depois vai virar para a Alemanha da ESL junto com a Supercell acho que tem bons jogadores e com certeza dá para pegar uma vaga ou de repente até pegar o primeiro lugar mais uma pergunta o que você achou do campeonato mundial feminino de Clash cara, gostei demais de transmitir as meninas representaram demais ganharam todas as guerras meus amigos ganharam todas para quem não viu foi a WCQ tem no canal no meu canal tem aí todas as lives que eu fiz do começo até o final a final foi contra a França inclusive foi uma guerra muito top ganhamos por uma estrela de diferença foi muito bacana olha pessoal que acha que Mulherada não joga joga muito Mulherada jogou demais joga melhor que muito homem inclusive deram vários PT's lá foi muito bacana gostei demais e espero que venha a próxima edição para Mulherada representar e que traga novos jogadores também e que o BD dessa vez venha até maior para poder trazer mais gente para trazer mais guerra de alto nível para a galera inclusive vale muito a pena valeu gostei demais o pessoal da WCQ mitou a Mulherada mitaram mesmo mitou demais jogaram muito transmiti todas as guerras do Brasil para quem não sabe está aí no canal só procurar que está no canal aí próxima pergunta o que é mais gratificante para você como YouTube e no Clash cara como YouTuber eu acho que é o carinho do público o pessoal que assiste as lives que fica lá o tempo todo nas lives às vezes eu faço lives duas horas três horas quatro horas de live e o pessoal está lá assistindo a gente acho que isso aí é um maior reconhecimento que a gente pode ter como YouTuber no Clash galera no Clash assim cara eu não tenho muito reconhecimento no Clash o que eu posso fazer o que seria gratificante no Clash ah cara é poder jogar fazer 100% fair play fazer meus ataques nas guerras fazer o farm normal dar PT tomar PT cara não tem muito no Clash tudo que vier é lucro Clash é vida pessoal Clash é vida próxima pergunta você pretende no futuro trazer outro tipo de conteúdo no canal se sim qual meu amigo eu já trouxe bastante conteúdo diferente no canal bem no começo mais ou menos lá em junho julho quando eu comecei mesmo a trazer conteúdo direto no canal eu trazia outros jogos não só Clash eu trouxe vários jogos mesmo inclusive trouxe jogos de PS4 trouxe jogos de terror fiz alguma finalizei né digamos zerei alguns jogos de terror aqui no canal o canal não era muito conhecido pessoal tinha sei lá 500 inscritos sei lá 1000 inscritos no máximo então galera tinha pouca gente mas o pessoal que estava nas lives assistia até o final então esse seria o conteúdo que eu trouxe diferente de repente sim no futuro eu posso trazer outros tipos de jogos para o canal mas no momento no momento não tem outro tipo de jogo galera hoje no momento é coque na veia e vamos que vamos cara que o coque está em alta está top demais coque é vida vamos para o próximo aqui ó quais os youtubers que você acompanha e cara eu acompanho muita gente acompanho o pessoal que joga de coque acompanha todo mundo todo mundo que traz conteúdo de coque eu acompanho a galera acompanho alguns outros canais também de coque internacional eu falei coque BR tem um coque BR que eu falei acompanho o pessoal de coque BR e acompanho também o pessoal que traz coque os gringos também que tem bastante conteúdo diferenciado para a gente inclusive para quem gosta de jogar guerra gosta de guerra tem bastante conteúdo bacana desses canais gringos de coque eu acompanho alguns também deixa eu ver o que mais alguns conteúdos de música que eu assisto também e de jogos jogos no geral eu também acompanho bastante alguma coisa não só de coque logicamente coque é muito bom mas eu jogo outros jogos também não só fico no coque não eu jogo outros jogos que realmente eu gosto jogos de Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield 5 jogos de tiro assim de guerra eu gosto bastante então eu procuro acompanhar alguns tipos de canais que traz esse tipo de conteúdo também deixa eu ver qual é o outro aqui quais são os melhores clãs de guerra na sua opinião meu amigo outra pergunta difícil de responder cara eu não vou poder te responder essa com assim porque tem muito clã tem muito clã BR que joga demais pessoal tem muito clã mesmo então mais uma vez eu peço para a galera que estiver assistindo esse vídeo deixa nos comentários o top 5 de vocês quais são os melhores clãs de guerra que temos hoje na nossa comunidade de BR então deixa aí nos comentários desse vídeo quais são os melhores clãs que vocês acham na minha opinião é difícil é difícil falar eu não posso falar somente 5 porque só 5 não está correto tem muito mais do que 5 que jogam demais tem muito clã top próxima deixa eu ver aqui você tem algum ídolo no jogo se sim quem e por que ah cara ídolo ídolo assim cara eu admiro bastante o marinal mas assim cara tem muita gente tem muita gente que joga muito então assim o que eu sempre acompanhei para aprender ataques de guerra essas coisas era o canal do mar então o marinal é um cara que realmente não é só meu ídolo de repente acho que é de muita gente eu acompanho o canal dele há muito tempo e realmente o cara manja muito e cara é isso aí a gente tem que se inspirar em alguém para poder fazer os ataques tem que aprender alguma coisa e ele realmente é o cara que me inspirou a fazer também os ataques de guerra aprender ataques diferentes e tal só não aprendi a fazer lalum infelizmente não é minha praia mas vamos que vamos vamos lá deixa eu ver qual a outra aqui mais uma pergunta quais as maiores loucuras que você já fez para gravar ou para jogar clash cara para gravar clash eu não fiz nada de diferente cara assim já por exemplo gravar clash a maior loucura foi fazer lives de 4 horas cara de clash é muito tempo jogando clash isso aí realmente eu concordo com muita gente é muito tempo jogando clash são 4 horas de live as vezes a última live que eu fiz pelo facebook foi de 6 horas e meia galera são 6 horas e meia de live no facebook é muita coisa galera para quem está vendo de repente não é tão cansativo até porque você pode pegar e sair da live e voltar depois mas para quem está fazendo o conteúdo fazendo a live fica puxado qual que é a outra que ele perguntou e qual foi a loucura que eu fiz para jogar clash cara para jogar clash não tem loucura eu antigamente eu farmava direto acho que a maior loucura é essa farmar muito farmava direto tipo acelerava os quartéis aí com 2 4 horas de aceleração direto e ia farmando cara ia farmando sem parar até deixar alguma eu botava algum objetivo por exemplo eu tenho que upar por exemplo assim tenho que upar a minha ex besta para full a conta que custa um exemplo custa 10 milhões de ouro eu tinha lá 1 milhão de ouro eu falei assim eu tenho que farmar em 2 horas 9 milhões de ouro então ficava farmando igual louco acelerado com o quartel acelerado e farmava os 10 milhões até conseguir até conseguir a minha meta era essa eu tinha que bater nessa meta de no máximo 2 horas colocar uma ex besta para upar nesse tempo se eu conseguisse fechou tá tranquilo então seria mais ou menos isso aí seria uma loucura não é uma loucura era o vício é o vício de Clash hoje galera hoje eu já não sou mais assim hoje nem tem tempo de farmar direito eu farmo bem esporadicamente inclusive eu tenho que dar uma farmada aqui que tem que melhorar o restante dos muros aqui na minha vila não terminei todos ainda mas em breve eu vou ficar com eles full totalmente deixa eu ver qual foi mais uma coisa aqui tá olha só é a última pergunta meu amigo a última pergunta meu Deus do céu o que você tem mais raiva no Clash e o que você tem mais raiva como youtuber cara no Clash eu não tenho nada de raiva assim do Clash na verdade assim não sei se chega a ser a raiva a raiva é quando você dá um feio na guerra deu feio de uma estrela meu amigo isso acaba com qualquer um não só comigo acho que todo mundo que tá em guerra vai fazer um ataque infelizmente erra o ataque dá um feio no ataque meu amigo isso é terrível cara pra mim isso aí chega até a tirar o sono porque você fica martelando porque você errou aquele ataque que era pelo menos pra duas estrelas o PT se não saiu o PT tudo bem não deu o PT mas tá de boa mas duas estrelas tinha que ter pego agora você dá um feio com uma estrela galera isso é muito ruim muito ruim mesmo cara não tem jeito eu acho que todo mundo pensa como eu porque realmente dar feio em guerra pra mim é o pior é o pior eu que você tem mais raiva como youtuber cara não tenho mais raiva como youtuber assim eu não tenho raiva de ser youtuber cara não tenho só é às vezes é um pouco cansativo mas assim isso faz parte qualquer profissão digamos se você trabalha você cansa e youtuber também chega uma hora que você fica um pouco cansado fazendo live ou sei lá editando vídeo ou isso perde algum tempo seria mais ou menos isso seria não tenho raiva o youtuber é de boa é de boa ah só tem uma coisa que eu não gosto é quando o youtuber cara o youtube cai sai do ar ou ele não notifica o pessoal que é inscrito no canal e aí não chega todo mundo que era pra chegar na hora da live isso aí pra mim é bem chato e todo mundo passa por isso mas no geral é só isso o resto tá tudo certo tá tudo certo não tem nada ruim não tem tempo ruim com a gente cara vamos que vamos queria deixar meu muito obrigado aí ao meu amigo EDM Clash pelo convite tamo junto cara e sucesso no seu canal e pra quem não é inscrito no canal do nosso amigo EDM Clash aproveita já se inscreve no canal dele ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação que ele vai trazer pra vocês de conteúdo aí de vídeo não sei se ele vai conseguir trazer umas lives também então amigo não perde tempo já se inscreve e ativa o sininho valeu meus amigos tamo junto um abraço e fui e fui e fui e fui e fui e fui e fui